Olha só gente, hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de raças diferentes aqui pro canal que vocês gostam muito Então já deixa muito likezão e já se inscreve aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito, velho Vem fazer parte da nossa família, a gente tá com quase 300 mil inscritos, né? E gente, seguinte, velho, hoje estamos aqui com mais uma raça diferente Mas dessa vez eu estou representando aqui a raça dos Suns Olha só que legal, né gente? E a gente tá aqui no Minecraft 1.16.5 A gente tá com o mod oficial de raças diferentes, né? Olha só gente, eu tenho vários e vários poderzinhos aqui dos Suns, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, se eu apertar, ó, aqui aparece tudo que a gente tem Por exemplo aqui, tá falando que eu utilizo energia, né? Eu tenho acrobacia e tudo mais Mano, só se liga aqui, eu sou tão zica, que eu tenho um coração Mas aí que tá, ó, eu uso Meio que como se fosse aquele dashzinho dos Suns Que os mobs não conseguem me acertar, tá ligado? Só quando acaba a minha energia Mas, nossa, demora pra acabar a minha energia, né? E aí que tá, gente, eu também tenho alguns outros poderes, né? O Suns, ele tem aquele poder que chama... Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu já esqueci Calma aí, calma aí Ó, Gaster Blaster É, que simplesmente a gente consegue fazer isso aqui, ó Jogar uns poderzão cabuloso nele Só que eu acho que isso aqui não causa nada nele, infelizmente, né? Mas, eu consigo ficar jogando osso nele Que aqui no Minecraft é como se fosse uma flecha, né? Olha só que legal, ó E aí a gente pode sair combando aqui, ó Meio que os dois, ó E tentar vencer qualquer tipo de monstro aqui Mas, basicamente, hoje a gente tá aqui com as raças mais OPs do jogo aqui Pra vocês terem uma ideia, né? Eu estou aqui nada mais nada menos com o nosso Suns E ali está os nossos dois outros amigos Com raças totalmente diferentes de mim, velho Caraca, ó Vamos chegar nesse aqui, ó Vamos chegar nesse aqui primeiro, ó Nas coxinhas dele Olha esse aqui Olha o poder que ele já tem aqui em volta dele, né? Senhor Miojão Me explique qual raça você é hoje Por favor Senhor, não olhe diretamente nos meus olhos, entendeu? Que isso, cara? Fique sempre de costas pra mim Porque eu sou um deus aqui, meu parceiro Você tem que respeitar aqui Porque eu sou um deus Caraca Ó, ó, ó Ó o poder do Miojo Caraca, velho O bichão sai empurrando igual um deus meu aqui do rolê Mas, Miojão A pergunta aqui não quer calar, velho Qual deus você é? Tipo, você é o deus da guerra? O deus dos trovões? O deus da água? Você conhece o deus do trovão? Meu deus do céu, velho Caraca, que dica, gente Eu sou tipo o deus aqui, meu parceiro Quer ver o raios aí pela mão? Toma, raios de maquiagem Mano, vou falar o seguinte Eu não sei porquê Mas eu acho que os mobs deles não gostam de mim, velho Por causa que eu sou um esqueleto, né? Mas tudo bem, ó Ajuda eu... Tá, o meu já é bem forte, gente Isso me preocupa Porque depois a gente vai fazer uma batalha Ó, e temos aqui também Meu aqui O Luiz Luiz, por favor Me explique qual raça que você é Se bem que eu acho que eu já sei, né? Eu sou o poderoso do Ender Dragon Aqui, imperador do Minecraft, rapaz Caraca Ender Dragonzão, filhão Pera aí, meu João Vamos ver quais são os poderes do Ender Dragon Mostra aí, por favor Primeiro me siga Me siga aqui Sans Paulinho Me siga, me siga, me siga Olha isso daqui, ó Primeiramente eu tenho o poder de barco de fogo Nossa, caraca Você tem meio que um bafinho mesmo, hein, rapaz Fala pra você É, eu acho que você precisa escovar um link Eu também consigo voar Eita lá Ah, tá de sacanagem, né? Ah, não Isso aí é da hora Ah, ah Ô, Paulinho Lembrei que eu também consigo Meu Deus Eu acho que isso é uma sacanagem com os sons aqui, cara É uma sacanagem, cara Bom, gente Basicamente Hoje estamos aqui, então Para jogar o Minecraft Mas a gente tem raça diferente E o nosso objetivo É um ajudar o outro aqui Mano, é até estranho Eu quebrando as coisas aqui, velho Porque eu vou quebrar as paradas E simplesmente Fica saindo flecha da minha mão Como se fosse eu jogando os ossinhos do Sans, velho Caraca, velho Que legal, mano Que legal Ó, tem uma parada Gente Eu consigo comer qualquer tipo de comida aqui no Minecraft Se eu não me engano O Luiz, ele não consegue comer qualquer coisa O Luiz, ele é Meio que da espécie de um dragão Então ele só come Coisa que é relacionada à carne Ele é carnívoro Exatamente Hum, na verdade Eu sou um deus tão poderoso, Paulinho Que eu não preciso nem de comida Eu como só por vontade mesmo Ô, dá, dá, dá Tá, tá Só pra saber Quantos corações você tem, meu João? Você que é um deus do Minecraft hoje Ah, digamos que eu tenha apenas Cinco corações a mais Dá um tapinha aí Tá falando sério? É, só cinco corações a mais Mas pode dar uns tapas aí Meu Deus Pera aí Luiz, quantos corações você tem? Tenho um bar só Mas eu tenho quatro de proteção Sem armadura nenhuma Ah, é verdade, ó O meu João, então Ele tem muita vida O Luiz, ele tem muita proteção E eu tenho um de vida Luiz, dá um tapa aqui Me provou o negócio, por favor Ah, interessante Gostei Mano, eu tenho Eu tenho exatamente Só um de vida Um coraçãozinho Mas, meu João Você que é forte e poderoso Quer dizer que eu te der? Quer dizer, pera Se eu te der um tapa Me dá um tapa aí, meu João Me dá um tapa aí, vamos ver Opa, meu João Opa, meu João Opa, meu João Opa, meu João Vai, continue Vai O que tá acontecendo? Meu João, você é forte Mas eu sou o Sanson, meu querido amigo Hoje estamos aqui literalmente Com as raças mais fortes Pera, você é imortal? Mais ou menos Eu tenho uma energia Que só Eu só morro quando a minha energia acaba Mas, tipo, é bem difícil Da minha energia acabar, entendeu? Eu posso ficar utilizando aqui O poderzinho, ó Que vai fazer ela carregar Na verdade É só ficar parado, na verdade Que ela carrega Mas, gente Seguinte, ó Opa Eu acho assim Que se a gente for fazer uma batalha Eu acho que o Luiz Ele não é tão forte Não, todo mundo tem raça legal aqui hoje, velho Só que é que tá A gente tem que ver depois Qual que é A raça mais forte E a mais fraca E a mediana, entendeu? Eu acho que isso já foi decidido Só da gente ter entrado nesse mapa, meu parceiro Isso que a gente vai ver Eu não vou fazer nada aqui, não, meu parceiro Eu sou um deus Pra que eu preciso fazer qualquer coisa aqui? Ah, mas E eu sou o Santos Não tô falando nada, meu parceiro Só que você é que nem me dá um soco, meu Vai Tenta me dar um socão aí, ó Vai Só Eu arrebento sempre, ó Eu arrebento sempre Mesmo assim a gente consegue tirar nada dele Exatamente, filhão Você não sabe nem me dá um soco mais, ó Aí 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 vai Aí vai de um ponto aqui, Paulinho Você esqueceu de um detalhe Qual que seria esse detalhe? O detalhe é que minha vida não cai nunca Sério? É verdade Mas peraí Eu sou um deus, né, Paulinho? Peraí, gente Eu não tentei ainda, assim Pra saber se isso é verdade, né? Mas tudo bem, ó Deixa eu vencer aqui o Iron Golem, então, velho Porque todos os Iron Golem estão bolados com a gente aqui, velho Porque o Luiz, ele é um dragão, né? E eu sou meio que um esqueletão poderoso aqui na parada, né? Mas, ó, é o seguinte Se eu não me engano O Luiz, ele também tem outra coisa, né, Luizão? Que, simplesmente Ele consegue, miojo Abrir o portal pra gente ir para o fim Então, o nosso objetivo É conseguir zerar o Minecraft Utilizando raças diferentes E depois fazer uma batalha, fechou? Legal, legal, legal Todo mundo de acordo? De acordo, de acordo Cara, esse bicho não morre? O que é isso? O que é que tá acontecendo, cara? E aí não morre Calma, calma, calma O que que tá... Vou ter que usar meu poder aqui nele, ó Ele desafiou aqui, ó El Paulito Sans No PVP Toma, 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 toma Tá, de força eu já não sou tão forte Já percebi isso Mas, calma Matou Matou o Paulinho O Luiz conseguiu me matar, velho Eu não sei como que ele fez isso Mas tudo bem O pauzinho ali do Inner Dragon Meu Deus do céu, velho Acho que eu fiquei ali simplesmente E fiquei tomando dano de coisa Aí, boa Vai roubar meu Eu acho Eu acho que você não é mais tão forte assim Como você pensava Eu não sou forte Eu sou forte de resistente, entendeu? Mas eu não sou forte de dano Mas tudo bem, ó Deixa eu fazer aqui Uma picaretinha aqui Uma espada pra mim aqui Meu João Já que você tem força E o cara mais brabo do rolê Você acha que você não ia precisar De uma espada, né? Vamos lá, Luiz Cria aí o portal do fim Pra gente aí E tudo mais E vamos lá, meu João Dá uma espadinha aí pra mim, ô Paulinho Ah, você não é o Zica? Eu quero ver, filha Você não é o Deus do meu É, eu quero ver esse ganho aqui na mão Não, não, pera aí, Luiz Calma aí, também Calma aí, Luiz Eu acho que ele ganha, Luiz Pera aí, vai com calma Só ajuda aqui, gente, ó Vem aqui, ô Senhor Deus, meu João Aqui do... Calma lá Eu vou usar seu crafting table Por dois segundos, Paulinho Ah, eu vou o seguinte, ó Eu vou zerar o Minecraft, então Cheguei aqui, ó Daquele jeito Vamos desafiar aqui, ó Entrei também Pera aí, Luiz Tu não vai ficar chateado Se eu matar, tipo Como se fosse seu pai aqui, não, né? Querendo ou não Porque é o Ender Dragon, né? E você é da raça do dragão, né? Não, não pode matar ele Fechou Na verdade, Luiz A gente não vai matar ele A gente vai tirar o lugar dele Porque você será O novo Alpha Dragão Aqui na parada, entendeu? Isso, exatamente O novo Ender Dragon Alpha Exato A gente só vai trocar ele de lugar A gente vai trocar um Ender Dragon por outro, gente É tranquilo, véi É tranquilo, ó Vem comigo aqui, véi Vem comigo, vem comigo Ó, eu vou fazer a seguinte coisa Eu tenho a função de destruir Meio que as torres aqui, fechou? No comecinho E depois ficar acertando ele de longe Com o arco e flecha Acho que é legal, hein? Com quem a gente vai derrotar aí depois Com os golpes? Ué A gente deu o miojão pra ter Ah, é, né? Ele voou O miojão é cabuloso, filho No vídeo de hoje, filho Calma aí, calma aí Opa Ó, seu Sunstein Tem os seus pontos da hora, hein? Calma Destruir mais uma Beleza? Tem algumas que eu não consigo enxergar Eu posso voar até lá em cima E destruir mais uma Vai lá, vai lá Ah, mas acho que você vai morrer, ô Luiz Tem que tomar cuidado, véi É, é verdade Tem que tomar cuidado Eu falei que era meio perigoso Você entrasse no negócio Mas tudo bem Tá, vimos que o É, destruir mais um Destruir mais um, Paulinho Beleza Vimos que o miojão Não é tão forte assim, gente Tão resistente assim Calma aí, né? Tem Ele tem um ponto fraco Assim, digamos Tá, eu vou subir na torrezinha aqui, ó Na verdade Eu vou tentar subir na torrezinha E vamos ver Se a gente consegue Meio que fazer isso aqui, né? Ó Tum, 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 tum Meujão, o que você tá somando Spawpoint aí, meujão safado? Porque eu não tava com Spawpoint na vila Eu nasci muito longe do portal O Zenderman tá atrás de mim Relaxa, relaxa Ó, consegui vencer mais um Será que eu consegui acertar ali? Caraca, acertei sem V, filhão Ah, joga no poder do Sansa E bom que você faz o DC Fechou, fechou, fechou Rapaziada, então é o seguinte Eu não consigo descer esse portalzinho aí Com a mão, não, véi Consegue, consegue, consegue Você só precisa de uma pedrinha, entendeu? Você coloca uma pedrinha na mão assim E você consegue Falta... Olha pra mim, meujão Quantas meio que faltam aí Pra eu conseguir quebrar aqui E a gente vencer Uma e duas Peraí Duas Duas? Em qual? Em qual? Em qual? Aqui, ó, aqui, ó Tem essa aqui, ó Beleza, vi uma, vi uma Beleza? Eu tô aqui em uma Na frente de uma aqui, ó Acertei mais uma Ou não? Destruiu, eu acho que você E a outra tá aqui, ó E a outra tá aqui, ó Então não, você não destruiu, não Era só um teste mesmo, Luiz Só pra ver se você tinha Passado atenção aqui, entendeu? Mas tudo bem, ó Vamos lá Tem as duas aqui ainda, ó O dragão acabou de passar aqui Onde tem uma Vai, miojo, é essa que você quer quebrar, miojo É só você colocar um bloquinho aí E isso aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Não morreu Tá vendo? Boa, miojo Ah Em compensação forte Em compensação, Luiz Mas você matou aí também Com meu barco, desregalão Aí, ó Tá nice, tá nice Fechou, fechou 3, 2, 1 E foi Tá, falta quantas, ô Meujo, por favor? Nenhuma Nenhuma? Nenhuma Fechou, gente Vamos tentar zerar o Minecraft Com raças diferentes, velho Caraca, vai comentando aí qual que é a raça Que vocês estão achando mais legal Nesse vídeo aqui, fechou? Calma, deixa eu só aumentar minha renda de distância aqui, cara Que eu não tô conseguindo ver o dragão Calma Gente Cheguei Ó Ó o poder do Sans aqui, gente Ó Calma Ó, caraca, mas Esse Ender Dragon Pera aí, ó Eu tô achando que esse Ender Dragon não tá muito legal não, hein, cara Vou te falar pra você, hein Calma aí Caramba, é graças a Deus que ele sabotou a nós aqui, né Como que nós batemos agora no dragão aqui? Relaxa Beleza, Luiz Beleza, Luiz Sabotou a gente ali, velho Eu acho que o seu poder de Deus não é tão bom assim, não O que aconteceu? Meu Deus, me explica, cara Que eu não entendi o que aconteceu Mano O que aconteceu foi que a gente tem um impostor aí na equipe, ó Tem um sabotador aí Mano, o Miojo Você morreu, você explodiu aqui, Miojo Explodiu? Vai lá, Miojo Eu não sei Parece que eu tenho praxeira pra entrar agora Tá aqui o pó nele, ó Vai Ele tá tomando dano de poison, ó Não é poison, mas tudo bem Vai, Miojo Dá um soco nele, dá um soco nele, Miojo Não alcanço Vai, Miojo Miojo, você voa, Miojo Como que você não alcança, Miojo? É verdade Eu sou bem aqui, ó Eu sou bem aqui Toma, 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 toma O que que é isso? Eu não tô conseguindo dar dano nele Ai, eu acho Gente, eu acho que esse droga é um pouco forte Ai, meu Deus do céu O que aconteceu, cara? Vai lá, Miojo Vai lá que eu tô tentando acertar ele aqui com o poder do... Mas tá acertando eu? Não, não, não Não te acertei até agora Calma, 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 calma Sai daqui, Ender, meu chato, velho Pelo amor deus Eu acho que eu sou muito fraquinho de dano, mano Eu sou muito fraquinho de dano, gente Calma Opa, dei uma nele, ó A vida desceu Desceu? Desceu Mano, eu vou morrer Ai, acertei Ai, meu Deus do céu Mas por que que você tá acertando eu? Não fui eu, agora foi ele Gente, eu morri também Caraca, vem Que malucado, cara Agora foi ele mesmo Luiz, por favor Fica na dimensão da terra lá Gente, o que que tá acontecendo, cara? Eu só vi uma explosão Eu não sei o que tá acontecendo O Luiz falou Acertei ele Do nada, explodiu tudo Mas foi que tacou a explosão de volta E tá reboteu Eu acho que o poder do Luiz Talvez ele não é compatível Com o poder do Ender Dragon Ó Luiz, você voa, besta Usa um poderzão teu E pra você voar nele lá Aí, ó Cadê ele? Tá aqui em cima, ó Ele tá descendo Ele vai descer, ele vai descer É, acertei ele Boa, boa, boa Ó, ele tá com menos da metade da vida, véi É, tá O Ender não me batendo, cara Ai, ai, ó Não sou eu, é ele A gente tá tacando esse poder Cara, por que que ele tá escutindo tudo? Ele tá tacando a rajada, mano Mano, eu nunca vi um Ender Dragon Fazer isso na minha vida Eu só sei que na hora que ele descer A gente não pode relar nele, véi Que, não, você não pode, na verdade Não, mas você vê, eu dei um tapa Ó a vida que der essa hora que eu dou um tapa Não, é, é verdade Porque você é bem mais forte Caraca, véi Ô, você tá maluco Eu tô achando que esse Eu vou matar ele aqui no ar, véi Não quero saber Será que o Ender Dragon modificado? Será que o Ender Dragon Ele é, tipo, a raça que é Que bate de frente com você Ou, miojo? Ah, eu não sei não Mas esse bicho aqui é chato, hein, véi Fala pra você Calma aí, calma aí Ele vai vencer ele Ele vai vencer ele Mano, ele joga o bafo enquanto ele voa, véi Pra não voar atrás dele Aí, acertei ele de novo No ar Eu tô acertando ele aqui, ó Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo Não, vai longe, vai longe Deixa ele vai explodir Relaxa É eu que faz ele de novo Cuidado Não vai, não vai É o miojo que explode Calma, calma Eu tô achando que quando ele tá assim O miojo é como se fosse um O inimigo dele, tá ligado? Tipo... É... Não, quer saber? Eu vou chegar e vou dar um tapa aqui agora, ó Aí, ó, boa Assim funciona, assim funciona, miojo Boa, boa, boa Caraca, véi Não é tão legal ser um santo Eu sei de vez em quando, não, cara Ah, ele ficou Ah lá, você viu? Deu um tapa nele, é o que aconteceu Cara, bugou tudo, miojo Mas a gente conseguiu vencer o Ender Dragon Não, é... Matei, matei morrendo É, você mateu morrendo, velho Você matou morrendo, velho Caraca, gente Conseguimos vencer o Minecraft com raças diferentes aqui no jogo, ó Mas agora chegou a parte que eu acho que a galera aqui é mais ver Conseguimos vencer o mob mais poderoso do Minecraft? Provavelmente, né? Que foi o Ender Dragon Mas agora, gente Qual raça é a mais forte? 3, 2, 1 Valendo Que vença, melhor raça Mas onde vocês estão? Eu tô na vila, hein Já falei que eu tô na vila aqui Beleza, beleza Eu e o Luiz estão aqui Ó, eu vou dar barra kill Calma, dei barra kill aqui Dá TP em mim, dá TP em mim Fechou, fechou, dá TP Tranquilo, tranquilo Chegou todo mundo? Vai, teleporte Ó, o Luiz tá aqui Já tô vendo o Luiz Cadê o... Ai, o miojo não tá ali Então vai, gente 3, 2, 1 Que vença a raça mais forte Vem, ó Sinta o poder Sinta o poder Sinta o poder Sinta o poder Calma, 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 calma Toma, Luiz Isso aí só dá um coração Ué, mas é o que eu tenho, né? E aí, Luiz Eu consigo rebater teu poder, né? Calma Será que eu vou vencer a raça do... Caraca Peraí, meu joão Sai daqui, meu joão Vem, toma Vem cá, Poli Vem cá, Poli Vem cá Toma Que isso, gente? Vai ficar focando eu? Qual foi? Aí, peraí Sacanagem Sacanagem de focar um só, hein, mano Acho que sacanagem de focar um só, hein? Calma Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Ô, sacanagem de focar... Sacanagem de focar um só, hein, cara Pelo meu Deus Vem, Luiz, vem, Luiz Vem, Luiz Aí, ó Toma Toma, então, Luiz Calma Luiz Infelizmente, Luiz Aí, beleza Luiz Toma Você ativou o meu poder máximo, Luiz Obrigado, Luiz Você me deixou na minha forma máxima aqui Cantou teu... Deixa eu ver Ih Ai, meu Deus do céu Ah, velho Eu tinha ativado o meu poder máximo, velho E morri, cara E morri, velho Ah, não Eu morri do meu poder Muito... Não, eu vou dar muito Mano Eu dei umas duas espadadas em você aí Que você jogou o poder espadou É, você ia morrer, Luiz Não ia dar O meu João ali... O meu João, o cara mais forte, correu de nós ali, ó Eu corri, mas é por motivos de PC lagado Ah, PC lagado Aí, mata Eita filha Mano, é que os bug que é esse, velho Mano Não é bug, gente É o poder do miojo, velho O miojo, ele é tipo um deus Ele consegue explodir tudo E se matar também, velho Meu Deus do céu Mas, gente Seguinte, ó Infelizmente, eu não ganhei aqui no PVP e tudo mais, né Porque, como eu disse A gente é muito forte, tipo, em defesa Mas não tanto em poder, tipo, de dar dano assim, né Mas tudo bem, gente Ó, esse aqui foi o raças de hoje Se vocês gostaram, deixa muito like Se inscreve aqui no canal Não esquece de me seguir lá na minha, na buia E dá pra vir uma novidade aí, hein Eu acho, assim, que El Paulito vai criar outro canal Já joguei esse no alto Não sei Então, deixa o likezão Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis Falou e tchau